Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Estamos numa fase decisiva da negociação dos fundos estruturais, muito particularmente sobre o futuro da política agrícola comum, o que determinará praticamente todas as ajudas à agricultura portuguesa até 2020. O Parlamento Europeu deu um passo em frente. O resultado obtido na negociação sobre o futuro da política agrícola comum no Parlamento Europeu pelo Eurodeputado Capola Santos tem um alcance político que vai muito para lá dos números e merece uma atenção muito especial neste Parlamento. Foi um acordo expressivo e muito significativo na defesa de uma consciência europeia sobre a importância de manter uma política agrícola comum forte, isto é, contra propostas de cortes orçamentais drásticos e absolutamente desproporcionados na PAC. O resultado desta negociação no Parlamento Europeu, com uma nova chave de repartição de fundos, reforça o envelope financeiro de Portugal em 350 milhões de euros. Não é um ponto de partida, não é um ponto de chegada, mas é um bom ponto de partida. Relembro que Portugal obteve para 2007-2013 uma verba superior a 9 mil milhões de euros de fundos agrícolas. Relembro ainda que em 2005, num contexto de enorme dificuldade negocial, com a necessidade de repartir por mais 12 Estados-membros que estavam em processo de integração, foi possível obter uma verba suplementar para o PRODER no valor de 320 milhões de euros. Este foi um sinal claro dado na altura pelo Governo do Partido Socialista sobre a importância da modernização agrícola para Portugal. Senhoras e senhores deputados, este Governo tem todas as condições para conseguir o reforço da posição de Portugal nesta negociação. Tem o apoio das propostas da Comissão e, certamente, do Presidente Durão Barroso. Tem o apoio das propostas do Parlamento Europeu e, naturalmente, o privilégio de ter do seu lado o relator Capola Santos. Portanto, falta apenas saber qual a prioridade dada pelo Governo a esta questão e qual a capacidade do Governo a convencer os seus parceiros no Conselho Europeu, particularmente à Alemanha. O mandato que sai da reunião do Parlamento Europeu é extraordinariamente importante porque é um avanço na redistribuição das ajudas e na simplificação dos processos. O modelo de ajudas diretas existentes penaliza as pequenas agriculturas e os pequenos agricultores. Portugal é fortemente penalizado na repartição de fundos que agora existe, recebendo 188 euros por hectare e a média europeia é de 265 euros por hectare e a Alemanha recebe 320 euros por hectare. O que, naturalmente, se reflete no rendimento dos agricultores. Isto é, as ajudas públicas no rendimento dos agricultores europeus significa 32% dos agricultores portugueses apenas 29% e, já agora, nos agricultores alemães, 43% do seu rendimento. Ora, a proposta que sai do Parlamento Europeu de acelerar a convergência na repartição das ajudas entre Estados-membros que mais recebem e que menos recebem é essencial, particularmente para Portugal, mas também como fator de correção da distorção da concorrência de mercado que as diferenças das ajudas introduzem, penalizando a agricultura competitiva em Portugal. Nesta negociação não está apenas em causa a distribuição entre Estados-membros, está também em causa a redistribuição interna das ajudas. E foi muito importante o elemento de travão introduzido no Parlamento Europeu de que nenhum agricultor perderá até 2019 mais do que 30% das ajudas unitárias que hoje recebe. Com as propostas em discussão, é para nós muito importante que vinha e olival ganhem. Sabemos o impacto positivo das políticas de apoio à reestruturação da vinha, com a criação em 2000 de um programa específico, o VITIS. Mais uma vez já agora por um governo do Partido Socialista, reformulado com a reforma da vinha em 2007, já agora negociada por um governo do Partido Socialista durante a presidência portuguesa da União Europeia. Desde 2000 foram reestruturados 46 mil hectares de vinha em Portugal, isto é, 20% da área de vinha, com investimentos da ordem dos 420 milhões de euros e passámos no valor da exportação de 550 para 700 milhões de euros de 2000 a 2012. No caso do olival, entre 2000 e 2006, Portugal beneficiou de um programa olivícola nacional para a plantação de 30 mil hectares, cujos desolivais estão agora a entrar em plena produção também no PRODER. Mas há ameaças, há ameaças que pairam sob a nossa agricultura e matérias em que é parecido grande determinação na defesa da posição portuguesa. A nossa maior preocupação é com o leite. Com o fim das cotas leiteiras e com a redistribuição das ajudas internas entre agricultores, o setor do leite nacional está sob forte ameaça. Portugal tem de negociar um pacote específico para o leite, como o fez em 2000 para o azeite e para o vinho e naturalmente aquilo que também foi feito em 2008 durante a revisão intercalar da PAC, do qual resultou mais 50 milhões de euros de ajudas para este setor. Temos uma negociação difícil. Nada está adquirido. Nem o ponto de partida nos deve sossegar. Este é o maior desafio deste governo em matéria agrícola. que naturalmente desejamos que corra bem, porque se correr bem, será a favor dos agricultores portugueses e a favor de Portugal. Obrigado. 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 Obrigado.